E agora a gente fala sobre a Luana Piovani. Informações aqui de fora, tá? Essa semana a gente sabe que uma das falas da Fernanda viralizou aqui a respeito do papel da mulher. A gente estava aqui com a Kerline, né? Ela até se emocionou, enfim. A gente já debateu sobre isso aqui, não vou aprofundar. Mas a Luana Piovani, ela respondeu um comentário da Xuxa, que criticou a Fernanda. Esse vídeo da Xuxa, ou essa postagem da Xuxa, mais precisamente, repercutiu na imprensa especializada. E aí a Luana Piovani, quando ficou sabendo o que a Xuxa falou, decidiu responder. Vamos ver. E sobre a menina aí que falou da exaustão de ser mãe, de como a gente fica completamente chapada, sem ação, às vezes enlouquecida, subindo pelas paredes, com os nervos à flor da pele, e vem criticar a gente. Pelo amor de Deus. Amigos, amigos, negócios à parte. Pelo amor de Deus, teve uma filha com a vida que pediu a Deus, com 350 pessoas do lado. Teve além do que uma filha que é menina. Você sabe o que minha mãe fala? Se o primeiro filho dela tivesse sido homem, ela é capaz de não ter o segundo. Porque homem e mulher é muito diferente. Agora vem criticar uma mãe exausta, que é pobre, que tem uma vida completamente difícil. Ai, gente, vocês são tão tudo louco. Perderam completamente a noção de tudo, sabe? Que que é isso? Que falta de empatia. Que falta de empatia, sim, senhor. Julgando sem saber o tamanho do sapato da menina. Acha que dizer que queria jogar pela janela é a mesma coisa que os números da violência infantil nos mostram. Acha mesmo? Gente, vocês têm que fazer um curso aí de interpretação de texto de bom senso e inteligência emocional. Que que é isso? A gente, quando tá exausta, fala tudo. Quando você chama alguém de filho da puta, você tá mesmo pensando na mãe do cara? Claro que não, você tá chamando o cara, você tá xingando o cara. Deixa de ser ideia curta, gente. Pelo amor de Deus, tenha empatia com as pessoas que não têm condições. Você sabe o que que é ser pobre? Não ter dinheiro, não saber da onde vai vir a comida, não saber como é que vai pagar o aluguel, não saber como é que vai comprar o presente da criança, como é que vai comprar o material escolar da criança, como é que vai acordar amanhã, porque não vai conseguir dormir, porque tá estressada. Não, não sabe o que é isso. Nunca viveu um perrengue na vida. E agora vem julgar uma mãe cansada. Ah, não, gente, vai viajar, vai. Vai viajar, vai tirar a fé. A maneira como termina é... É... Surpreende assim como começa. O Chico, o seu comentário aí sobre esse vídeo da Luana Piovani. Eu achei que a Luana Piovani, ela se informou antes de fazer a gravação, porque a Xuxa não fez a mesma. Eu tenho... Pois é, pois é. A linha de argumento da Luana Piovani, para rebater a questão da Xuxa ali, é muito parecida com o que a gente vem falando aqui nos centrais todos e tal. E, enfim, acho que faz sentido. A Luana Piovani, ela se expressa de um jeito muito exuberante, né? É bom... Eu gosto de ver a Luana Piovani comentando qualquer assunto, cara. Ela tinha que ter isso mais recorrentemente, assim. Tinha que dar um programa, sabe, tipo um Brasil Urgente, alguma coisa assim, para a Luana Piovani comentar as coisas que ela faz de um jeito exuberante. Eu gosto muito da Luana Piovani, simpatizo muito, tanto faz concordar. Eu sou um partidário, eu defendo a questão que a gente não precisa concordar com ninguém. Basta a gente se fascinar com a eloquência, com a maneira como as pessoas organizam suas ideias. Acho muito bom. Gosto de Luana Piovani. E a coragem também de ir para as redes sociais alfinetar colegas, né? Porque Luana Piovani é famosa, Xuxa é famosa. Vira uma briga pública, né? Eu acho que daqui a pouco vem um vídeo da Xuxa se defendendo. Eu acho até que rolou isso, Letícia. Eu não sei se se defendendo diretamente dessa questão da Luana, mas é porque a Xuxa também foi macetada nas redes sociais. E daí eu sempre acho que a galera erra, né? O pessoal sempre perde a mão, porque daí qualquer abertura que se dão vira também uma movimentação de manada, um negócio muito pesado. Começa a atacar de um jeito muito pesado. E acho que dá para discordar de um jeito um pouco mais leve de tudo. Não precisa pensar igual, a gente não precisa pensar igual, a gente não precisa atacar quem não pensa como a gente. A gente pode levantar os problemas, dar a nossa opinião e ficar de boa. A Xuxa não é vilã, pô. Acho que a gente tem que ficar mais de boa. Mas se eu não me engano, a Xuxa falou com o Léo Dias. Não teve um papo desse? Foi, exatamente. Ela enviou um áudio para o Léo Dias no Fofocalizando e rebateu as falas de Luana Piovani. De que não é empática com o Fernanda. Porque, abre aspas, teve babá para cuidar de Sacha. Admitiu ter se chateado com a Luana. E disse que se nunca bateu em Sacha, é porque não queria se arrepender depois. Mas ninguém falou em bater. Esse é o problema, entendeu? A Xuxa está com uma questão da interpretação. A mudança do eixo e o que eu acho que é a maior sacanagem nessa história toda é o tamanho da Xuxa e o tamanho da Fernanda. Elas estão em patamares muito diferentes. E quando a Xuxa se movimenta contra uma pessoa, por mais que todo o argumento dela faça muito sentido na questão que ela defende, que é justamente essa questão da violência contra as crianças e tudo mais, mas não era isso o cerne da questão que estava sendo discutido. E quando a Xuxa se movimenta contra uma pessoa que não é uma mega celebridade, eu fico meio assim. Eu fui aqui no Instagram, digitei aqui no Instagram da Xuxa, para ver se ela tinha postado alguma coisa e pesquisei aqui se ela seguia a Luana Piovani e ela não segue. Só assim, para falar mesmo. Não segue a Luana Piovani. Está perdendo. Ou se seguia, para não seguir. Está perdendo os stories bons essa semana. Tem que apreciar, tem que saber apreciar. Exatamente. Muito bem. E aí, já deixou o like? Ainda não? Vamos de like, meus amores. 6 horas e 52 minutos.